O que é o Senhor? E o salveço disse assim, eu fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência me enxergaram. Então Deus é fiel, Deus ele faz e ninguém nos faz, ele ordena e ninguém volta atrás. Glória a Deus! O que eu servo não sabe o que faz o que é o Senhor, mas eu tenho que nos chamar de amigo, porque tudo quanto eu ouvi de meu pai, eu vos tenho feito conhecerem. Glória a Deus! E Jesus quer dar conhecimento a vocês, ele nos quer nos capacitar para nós ter um tal nosso inimigo, nosso maior inimigo que é o diabo. O maior inimigo que é o diabo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, quando vocês fazem parte da bênção de Deus, Deus ele acha mesmo. Vocês creem que Deus dá casa para as pessoas morarem? Glória a Deus! Deus dá casa. Deus dá casa para os seus servos. Glória a Deus! Uma certa vez, minha sobra estava morando no lugar, tinha um buraco na frente da porta cozinha, ela complicava aqui. E nós estávamos querendo arrumar lá, aumentar a casa dela, fechar aquele buraco. E o Senhor falou assim, minha serva, naquele lugar não coloca mais nem um tijolo, porque eu vou tirar você também. Quando foi na segunda-feira, cedido, o pessoal da prefeitura foi lá e falou assim, nós íamos aqui para tirar a senhora daqui. Não, mas eu vou para onde? Nós vamos te levar a senhora lá para o abrigo, lá tem um local reservado lá, são dois quartos cozinha e banheira. E a senhora vai ficar lá e de lá só vai, só vai ganhar uma casa. Uma rosa, ainda foi uma rosa para lá. E aí, no domingo, nós oramos dentro da casa dela e uma dos irmãos da igreja usou e o fogo caiu, foi o último oração daqui para a raquinha. Pois Deus deu para ela uma casa grande, uma que a gente conhece aí, com três quartos, sala, cozinha, banheiro. Ainda tem mais uma lojinha na frente, entende? Então, Deus, 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 Deus! Você está aqui para a bênção? Está buscando o primeiro velho de Deus? Está buscando? Em primeiro lugar, o velho de Deus é só difícil, as coisas vão acontecer. Glória a Deus! As coisas vão acontecer. Porque ninguém pode parar a marcha de Deus. Diga-se, se Deus é por nós, quem será por nós? Aí, irmãos, observem o céu, como Deus trabalha. Eu disse, Deus, a casa do seu céu, tá? Aqui é onde nós estamos aqui. Eu moro aqui em cima. Sabe quem me deu aqui? Foi Deus. Ele falou comigo na visão, lá em cima do morro do cruzeiro. Lá em cima do cruzeiro. Cheguei lá, peguei no gramado, assim, estava meio triste, olhando para o céu. Falei, Deus, deixa eu voltar para o Rio de Janeiro, Senhor. E aí, parece que eu durmi. Na visão, eu desci. E entrei nessa avenida, cheguei aqui, abriu a igreja. Desde que está aqui. No outro dia, eu despertei lá no morro, no outro dia de manhã, eu fiquei andando aqui. Eu nem voltava aqui. Até que partindo desse lugar aqui, não tinha nem um tostão para comprar. Mas Deus é o Deus da provisão. Ele me deu o jeito que nós conseguimos aqui. E aqui está a igreja, e eu moro aqui em cima. É Deus que faz. Mas o que Deus faz, ninguém nos faz. E o que me ordena, ninguém nos faz. Aleluia! Diga-se buscar primeiro. O reino de Deus. A sua justiça. E as outras coisas serão apresentadas. No livro de Matosso, está sendo bem-aventurado. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão farto. Você vai viver na fartura, quem crê? Aleluia! Boa, aleluia! Esse é o Deus que trabalha. Bem-aventurado, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão falados. Então vai cumprir. Persevera! Persevera! Coloca mesmo no teu coração as palavras do Senhor, e vai obedecendo. E persevera! Você vai ver o que Deus vai fazer. No Salmo 23, verso 5, está escrito assim. Prepara uma mesa perante de mim, na presença dos meus inimigos, eu unjo a minha cabeça com óleo, e meu cálice transforma. Então Deus vai fazer assim. Vai preparar uma mesa para você. Na presença dos inimigos. Todos vão ver que você é abençoado. Que você é abençoado. Não é certo que Deus gosta mais de mim do que de mim, não. Deus ama todos nós. Mas quem entrou debaixo da promessa, quem entrou debaixo da bênção, está debaixo da bênção. Ele acha que Deus tem que acreditar? Glória a Deus! Aleluia! Deus é fiel. Quem crê? Então vamos buscar primeiro o reino de Deus. Porque vai vir comprar. Tem pessoas que fazem a campanha para passar a porta em prêmio, para comprar a casa, para comprar o carro. Não. Faz a campanha buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aleluia! E assim você vai ver o que vai acontecer. O melhor de Deus ainda está para acontecer na sua vida. Aleluia! Aleluia! Então, Jesus disse assim. Não se preocupe com o dia de amanhã. A Bíblia diz, lança os teus cuidados sobre o Senhor. E Ele te susterá. E não permitirá que o justo seja abalado. Então, nada vai te abalar você não. Aleluia! Não vai te abalar, não vai te abalar você do seu propósito. Porque você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Para a glória do Pai. Para a glória do Filho. E para a glória do Espírito Santo. Glória ao Senhor. Uma certa manhã. Glória a Deus. Uma certa de Deus que está aqui. Ela levantou da sua casa e falou assim. Eu vou lá. Para o pastor Gênio fazer uma oração para mim. Dizeram que sentia algo diferente. Lutando para não vir. Mas ela veio. Estava eu com esse pai-pão aqui na igreja. E mandei você. E ela chegou e falou assim. Pastor. Queria que o senhor orasse por mim. Estava falando assim. Isso, isso, isso. Não veio mais só para ele. E ele falou assim. Só tem a irmã aqui. Mas não se preocupar que Jesus garante a vitória. Amém, Jesus Cristo. E a sermão já estava decretada para morrer. Já estava decretada a morte. O senhor se passou. Eu não aguento mais. Te ouvir ela chorar. Cheguei na noite toda. Eu deixei ela na alma. Eu vim para cá. Porque eu falei para você. Irmão. Vou fazer uma oração aqui para você. Faz o propósito. Jesus vai curar ela. Glória a Deus. Se curar ela. Eu não vou ficar firme em dele. Eu não vou vir. Vai curar. Amém, Jesus. E as esposas estavam com câncer. Já se enganaram os médicos. Então, irmãos. Pois eu, agora moramos para ela aqui. Jesus curou ela para a glória de Deus. Glória a Deus. Ela está ali. Vou curar a pincância. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ela está ali. Você acabou. Você falou assim. Irmão, você dá a sua carteira aqui. De medo. Você vai ficar aqui. Ela ficou aqui três meses. Três meses. Glória a Deus. Ela sempre veio aqui. Ela está aí hoje. Para a glória de Deus. Não esquece daqui. E ela causou aqui também nesse lugar. Eu sei também o que eu faço a vida dela com muitos anos atrás. Então, Jesus deu saúde a ela. Glória a Deus. E essa irmã, ela está que parte do reino de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ela está na comunhão do reino de Deus. Estão falando isso. Não é exaltar nós. Ela está na comunhão de Deus. Aleluia. E os inimigos têm que cair de porta. Ninguém te fez porque Deus está na sua vida. Amém. Deus é maior. Deus é maior. Deus curou e acrescentou o reino de vida dela. Alguém já pensou assim. Ela vai partir. Parte nada. Está vivendo. E vai viver. Porque o reino de Deus desceu sobre a sua vida. Glória a Deus. É a justiça de Deus. Descansou sobre a sua vida. Deus nos fez todas as obras de macumba. Todas as obras dela. Muita macumba contra ela. Deus quebrou todas macumba. Botou o portão. Botou Satanás para correr. Igual fez com o vaguinho. Botou os diabos a correr. E para a própria coisa. Ele está inovando a Deus. A vitória sobre a descendência. A vitória sobre a descendência. Não é com você. Essa é a confirmação. Deus está com o nosso lugar. Não precisa de nós caras. Não vão fazer campanha aqui. Não vão fazer campanha aqui. Porque Deus está aqui. Se ele não estivesse aqui. As pessoas não eram curadas. Não eram libertadas aqui nesse lugar. É verdade. Igual a sua sobrinha. Aleluia. A sobrinha do maldito. Jesus transformou a vida. Mudou a vida completa. Tirou a do César. É verdade. Glória a Deus. Ela falou de tomar cumprimento por ela mesmo. Porque ela não precisa. Não precisa. Não precisa. Então é a mão de Deus. É a mão de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos buscar primeiro o rei de Deus. Vamos buscar a justiça de Deus. E você vai ver o que vai acontecer. Glória. 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 Quando a glória de Deus vai causar sobre a sua vida. E as pessoas olham assim e veem Jesus em você. Vem a glória de Deus. Diz uma paz e não. Eu vou te olhar para você orar por mim. Eu vejo que Deus está com você. As pessoas vão cercar você na rua. Dando pedido de oração e chorando. Me ajuda, por favor. É assim que acontece, irmãos. É assim que acontece. No centro da cidade, o povo me cercou. Ele falou assim, eu vejo que eu só estou com você. Com o senhor. Balou a minha cabeça. Ora por mim. Eu ia começar a prender o calçado. Gente, pastor, adorando. Ele falou, pastor. Eu tenho um problema que eu fiz. Lá. Eu falei, agora é de prato. Você quer ficar ali perto agora? Quero. Tira a pedra de limpar da boca e joga fora. Ô, pastor. Você me põe na prova. Você me põe na prova. Eu custei o quanto de eu compro essa. E você tem que ficar nessa pedra de limpar da boca. Ele falou, joga fora agora. E ele. Não. E começou a chorar. Começou a chorar. Enviou a mão no bolso. Tirou o dinheiro lá. Porque ele é a meio de vindo. Escreveu o nome dele. Leva a sua oferta. Eu posso levar a sua oferta. Mas se você tem autoridade. Para o seu favor. E Deus começar a botar a sua vida. Mas joga a perna fora. Ele chorou e não jogou. Então, olha. Vou levar a sua oferta. Mas o que eu podia fazer com você é agora. Porque o Deus que eu sigo. Ele faz isso na hora. Para Deus. Aleluia. Então, irmãos. Tem pessoas. Ele está tão acarrado no trem. Ele chora. Eu não posso tacar isso. Eu não posso. Eu não posso. Total dependente. Mas, amigo. Ele se pôs o Filho de Deus. Vamos libertar. Vem. Vem. Eu serei. Oh, glória a Deus. Se pôs o Filho de Deus. Se inventar. Pode ser. Vem. Um outro moço. Caiu de joelho. Meus pés. Pôs a cabeça. Meu pé. Você, pastor. Me ajuda. Eu não aguento mais, pastor. Ele disse para mim. Já tinha matado 23 pessoas. Ele não aguentava mais. Eu quero parar. Eu quero parar. Aí, eu comecei a morar. E demônio começou a manifestar. E nós contamos isso aqui. Tudo aqui. Cadeira virava para cima. E o irmão em cima. E queima. Queima. O demônio sempre amarrou. Que amarrou o céu de Jesus. Quando ele voltou na mal. O irmão rasgou a cabeça dele. Ele voltou na mal. O que aconteceu? Eu falei. A região foi embora. Mas agora. Você tem que lançar um compromisso com o Senhor. Você tem que ficar fiel. Porque a Bíblia diz. Que quando o Espírito imundo. Sai do corpo do homem. Anda por um lugar largo. Buscando repouso. Não achou que estou na lei. Para que acaso não vou sair. E voltando a chamar vida. E adornar. Então entra ali. E traz sede. O Espírito pior. O último está para o Senhor. O Espírito pior é o primeiro. Para que não aconteça. A coisa pior é que eu não sei. Lança um compromisso com Deus. Entrega a tua vida para Jesus. E seja fiel. Glória a Deus. Nos primeiros dias. Ele foi. Orando. Buscando. Mas ele não levou a sério. Eu acho que não levou a sério. Não estou tendo a notícia. Essa pessoa. Mas se levar a sério. Irmão. Seja quem for. Quem vai debaixo da proteção de Deus. A Bíblia Sagrada fala. Que se pôs o Filho de Deus. Vos libertar. Vos libertar. Verdadeiramente sereis livre. Verdadeiramente. Livre para ser abençoado. Financeiramente. Espiritualmente. Sentiriritualmente. A bênção de Deus. Repulsará sobre a sua vida. E Deus te fará uma vencedora. E um vencedor. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Nesta noite. Nós vamos fazer. Glória a Deus. Glória a Deus ao Senhor. A oração. Em nome de Jesus. E também. Glória a Deus. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês vão receber a opção. Na vossa mão. Contem-se o Senhor. Mandará que a bênção esteja contigo. Em teus celeiros. Em tudo que colocar a tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar. Prosperar o trabalho da tuas mãos. Na terra. Que te der. O Senhor teu Deus. Tolerança. Então a unção vai estar. Mas você. Aleluia. Vai perseverar. Sabe que a unção a gente recebe. Pode perder também. Sabia? Então. A unção a gente vai permanecer. Sobre a vida. Aquele que permanece debaixo do reino de Deus. Amém Jesus. Debaixo da unção do Senhor. E aí meu mal vai te vencer nada. Amém Deus. Porque Deus te dará autoridade sobre os teus inimigos. Te dará autoridade sobre os teus inimigos. Aquele inimigo que luta contra a sua vida. Não é homem. Não é mulher não. Ele é espiritualmente. É sacanagem. Ele é o nosso maior inimigo. Mas. Quem pode parar hoje de Deus? Quem pode? Ninguém. Então nós vamos orar. Levante a mão para cima. Para Deus. Pedindo comigo o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Nesta noite. Eu entendi. A mensagem que eu vou falar. Eu tenho que buscar a Deus. Constantemente. Perseverar. Na presença do Senhor. E as minhas bênçãos. Espiritualmente. Sentimental. Financeira. Área da saúde. Todas as bênçãos. Vai repousar sobre a minha vida. O meu Deus. Vai preparar para mim. Uma bênção. Na presença dos meus inimigos. E não girar a minha cabeça ou o óleo. De maneira. Que meu caro se desborda. Amém. 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 Olha só. A palavra que Deus fala. Que aquele que permanece. Na presença de Deus. Em obediência a palavra do Senhor. Será com a árvore plantada. Junta remédio da sábado. Que esteja as raízes para o remédio. Não receia quando vem o calor. No ano da seguidão. Não se afadiga. E nem desde que dá fruto. Você vai ser uma árvore frutífera. Amém. Todos vão olhar para os frutos. Da sua vida. Vão ver que a Deus. Deus vai matar sobre a sua vida. Vai ver que você é uma pessoa diferente. Amém. E Deus está chamando homens e mulheres. Para ir na pessoa e fazer a diferença nessa terra. Aleluia. Mas então vereis outra vez a diferença. Entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus. E aquele que não serve. Aleluia. Por que você está assim? Porque eu sigo o Deus vivo. Por que as suas coisas assim? Porque eu sigo o Deus vivo. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus? É assim que Deus vai fazer. É assim que Deus vai trabalhar. É assim que Deus vai te ungir. Com a unção da vitória. Ninguém vai parar com as coisas não. Em tudo que você coloca nas mãos. Deus vai te prosperar. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. O Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo.